Quanto tempo o goleiro tem para reagir a uma cobrança de pênaltis? Ou seja, quanto tempo ele tem para escolher o canto? Grande pergunta, Tiago. Para percebermos, vamos ver as distâncias envolvidas num penalti. O penalti é marcado a 11 metros de distância da baliza e a baliza tem um comprimento de 7,32 metros e tem uma altura de 2,44 metros. Vamos pensar noutras dimensões que podem não ser tão óbvias. Vamos ver qual é a distância do sítio onde a bola é batida até o canto inferior direito da baliza e esta distância é obviamente a mesma que até ao canto inferior esquerdo. Eu sugiro que quem esteja a ver este vídeo o pare e pense nisso agora mesmo. Bem, da forma como o desenhei, conseguem ver que isto é um triângulo retângulo e por isso podemos usar o teorema de Pitágoras para descobrirmos esta distância aqui. Podem perguntar, como é que descobrimos isso? Bom, já sabemos que este comprimento do triângulo é 11 metros. E também sabemos que esta medida aqui é metade da largura da baliza. Então, esta medida aqui vai ser 3,66 metros. O teorema de Pitágoras diz-nos que esta distância aqui vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados dos outros lados, o que vai ser igual à raiz quadrada de 3,66 ao quadrado mais 11 ao quadrado. Vamos buscar a calculadora e tentar responder, calculando qual é este valor. Isto vai ser a raiz quadrada de 3,66 ao quadrado mais 11 ao quadrado é igual a 11,5929. Para já vamos usar este número, ou então vamos arredondar para 11,59. Um pouco mais do que 11,5 metros. Então, isto é aproximadamente igual a 11,59 metros. E esta distância aqui vai ser igual. Agora vamos descobrir outra distância. Uma distância um pouco maior. A distância ao canto superior direito, que vai ser a mesma que a distância ao canto superior esquerdo. Mais uma vez, encorajo-vos a pararem o vídeo e a pensarem sobre isto sozinhos. Vamos desenhar outro triângulo retângulo. Este pode não ser tão óbvio, mas se eu desenhar a distância a direito da bola ao canto superior direito da baliza, acabe por construir outro triângulo retângulo. Reparem que este ângulo tem 90 graus. Um dos lados tem 11,59 metros. O outro lado tem 2,44 metros de altura. Então, esta distância... Esta distância aqui vai ser a raiz quadrada de 11,59 metros ao quadrado. 11,59 ao quadrado. Mais 2,44 ao quadrado. Mais 2,44 ao quadrado. Vamos descobrir que valor é este. Vamos usar a calculadora. Posso calcular o último valor da calculadora ao quadrado. Fazemos a última entrada ao quadrado. Somamos 2,44 ao quadrado. E calculamos a raiz quadrada do resultado. O que nos dá 11,8469. Podemos arredondar para 11,8. Isto é aproximadamente 11,8. A próxima coisa em que eu quero pensar, e é nisto que nos devemos concentrar, é descobrir quanto tempo leva um guarda-redes a chegar a este canto da baliza. Acho que é indiscutível que este é o ponto mais difícil de alcançar. É o ponto mais distante onde o guarda-redes tem de chegar. Vamos pensar na distância deste ponto a este ponto aqui. E, a seguir, pensamos na distância que o guarda-redes tem, efetivamente, de se mover, porque também temos a altura das mãos, se os braços estiverem esticados no ar. Esta medida é fácil de calcular a partir do teorema de Pitágoras. Temos aqui um triângulo retângulo. Também conseguem vê-lo deste lado. É mais fácil. Têm aqui um triângulo retângulo. Sabemos que isto são 3,66 metros e que isto aqui são 2,44 metros. Sabemos que esta distância aqui vai ser a raiz quadrada de 3,66 ao quadrado, mais 2,44 ao quadrado. 3,66 ao quadrado, mais 2,44 ao quadrado. Vamos ver quanto é que isto dá. Isto vai ser a raiz quadrada de 3,66 ao quadrado, mais 2,44 ao quadrado. É igual a 4,39877 metros. Vamos arredondar para 4,4 metros. 4,4. Agora, vamos assumir que o guarda-redes não percorre esta distância toda, daqui até aqui. O guarda-redes tem alguma altura e ele ou ela consegue esticar os braços no ar. Podemos imaginar o guarda-redes assim, esticado, a voar para apanhar aquela bola. A distância real que o guarda-redes tem de percorrer vai desde a ponta dos seus dedos até ao canto superior direito. Se um guarda-redes todo esticado tiver, vamos supor, 2,3 metros, completamente esticado, então esta distância, se esta distância for 2,3 metros e o guarda-redes estiver a tentar chegar a 4,4 metros, ele precisa de percorrer 4,4 menos 2,3 metros. Ou seja, 2,1 metros. Ele precisa de percorrer 2,1 metros. Então, para um penalti marcado para o canto superior direito ou esquerdo, a bola vai percorrer 11,8 metros. Quase 12 metros. 11,8 metros e o guarda-redes. O guarda-redes vai percorrer 2,1 metros. Agora que sabemos as distâncias que a bola tem de percorrer e que o guarda-redes tem de percorrer, podemos, finalmente, pensar no tempo que isso leva a acontecer. Para fazermos isso, temos de assumir algumas coisas relativamente à sua velocidade. Fiz algumas pesquisas na internet e, aparentemente, um penalti. Num penalti rápido, a bola pode atingir 96 km por hora. Embora existam algumas referências a penaltis marcados a 128 km por hora e até mais que isso. Vamos assumir 96 km por hora para um penalti rápido. Então, esta é a velocidade do penalti ou a velocidade da bola? Velocidade da bola. Vamos assumir ainda que o guarda-redes consegue saltar a 24 km por hora, o que é uma ótima velocidade para uma pessoa parada. Até é capaz de ser um bocadinho excessivo. Então, a velocidade do salto, vamos escrever aqui, a velocidade do salto do guarda-redes, vamos assumir que são 24 km por hora. Para isto fazer mais sentido, já que tudo o resto está em metros, vamos converter isto para metros. Vamos converter cada uma destas velocidades para metros por segundo. Então, 96 km por hora, se queremos converter em metros por segundo, só temos de nos lembrar como passamos de quilómetros para metros. Quilómetro, hectómetro, decâmetro, metro. Basta acrescentar três zeros. 96.000 metros. Para passarmos de horas para segundos e ficarmos com metros por segundo, dividimos por 3.600, porque há 3.600 segundos numa hora. Usando a calculadora, 96.000 a dividir por 3.600 dá 26,67. 26,67 metros por segundo, para a bola. Agora vamos fazer o mesmo para o guarda-redes. Então, 24 km por hora. Só temos de passar de quilómetros para metros. Quilómetro, hectómetro, decâmetro, metro. Basta acrescentar três zeros. E ficamos com 24.000 metros. Para passarmos de horas para segundos e ficarmos com metros por segundo, dividimos por 3.600. Usando novamente a calculadora, 24.000 a dividir por 3.600 dá 6,67. 6,67 metros por segundo. 6,67 metros por segundo. 6,67 metros por segundo. Agora, podemos usar estas velocidades para calcularmos quanto tempo a bola leva a ir deste ponto até este ponto no canto superior direito. Só temos de nos lembrar que a distância é igual à velocidade vezes o tempo. E, portanto, se queremos saber o tempo, só precisamos saber a distância e dividi-la pela velocidade. Então, o tempo da bola vai ser igual a 11,8. Não precisamos de arredondar. 11,8 metros. Vamos ter muitos números complicados. Vai ser igual a 11,8 metros a dividir por 26,67 metros por segundo. 26,67 metros por segundo. Que vai ser igual a 11,8 a dividir por 26,67 dá 0,44 segundos. Vamos escrever isso. 0,44 segundos. 44 centésimas de segundo. Pouco menos de meio segundo para esta bola chegar a este canto superior direito. Claro que se a bola fosse ainda mais depressa, levaria ainda menos tempo. E se fosse mais devagar, levaria um pouco mais tempo. Agora vamos ver quanto tempo levaria ao guarda-redes para percorrer esta distância de 2,1 metros. Então, o tempo do guarda-redes é igual a 2,1 metros a dividir por 6,67 metros por segundo. Vamos considerar que ele já está nesta posição, todo esticado, ou que se estica enquanto está no ar, enquanto se atira a bola. Vai ser, estamos aqui a assumir bastantes coisas. 2,1 metros a dividir por 6,67 metros por segundo. 6,67 metros por segundo. E isso é igual a... 2,1 a dividir por 6,67 é igual a... 0,31484. Vou arredondar. 0,31 segundos. 0,31 segundos. Baseando-nos no que acabámos de calcular, a bola vai levar 44 centésimas de segundo a chegar aqui. E o guarda-redes, se assumirmos os 6,67 metros por segundo, vai levar 31 centésimas de segundo a chegar lá. O que quer dizer que a diferença dará o tempo que o guarda-redes tem para decidir para onde saltar, e, na verdade, para começar o salto, chegar à posição certa, dar o impulso e esticar-se, a diferença entre estes dois é só... Vou escrever isto noutra cor... É só 13 centésimas de segundo. 13 centésimas de segundo para decidir. É por isso que os penaltis são, tão frequentemente, bem-sucedidos. O tempo de reação da maioria das pessoas, e até de atletas profissionais... Bom, os atletas profissionais ficam um pouco mais perto disto, em termos de tempo de reação. Fiz algumas pesquisas na internet. A maioria das pessoas não tem um tempo de reação tão baixo. Normalmente é o dobro disto, ou até mais. Mesmo que tomem a decisão certa, e se levem a 6,67 metros por segundo, só têm um pouco mais de um décimo de segundo para tomarem esta decisão. Mais uma vez, quero chamar a atenção para o facto de que tirámos estas conclusões, tendo em conta todas estas condições que aqui assumi. Podem querer aumentar ou diminuir esta condição, a velocidade a que o guarda-redes consegue saltar. Podem aumentar ou diminuir a velocidade a que a bola percorre a distância. E também podem pensar em diferentes pontos da baliza e comparar os diferentes tempos de reação para apanhar a bola. E também podem pensar em diferentes pontos da baliza.